Os micro e nanoplásticos são um problema para a saúde e o meio ambiente, e vêm sendo encontrados em tudo que há lugar, das regiões abissais oceânicas até o leite materno. Uma pesquisa alemã descobriu que as tintas usadas para pintura com spray, prática comum em processos industriais, são uma fonte negligenciada de microplásticos no solo. A equipe coletou amostras de solo ao redor de partes preservadas do Muro de Berlim. A hipótese era uma alta presença de microplásticos, já que ali grafites mais antigos costumam ser recobertos por novas pinturas. Isso serviria como um proxy, ou seja, uma variável que podia ser medida para indicar os impactos do spray usado na indústria. Os cientistas previram que a emissão e a deposição constante dos aerossóis no muro e sua baixa taxa de transporte no solo gerariam um hotspot de microplástico. E foi o que ocorreu. Segundo Walter Waldman, que participou da pesquisa e é docente da UFSCar, as amostras continham as imagens mais coloridas e abundantes de microplásticos que já viu. O estudo criou um novo protocolo para a separação dos microplásticos. As análises tradicionais se baseiam na baixa densidade dos microplásticos para fazer com que eles flutuem em uma solução de brometo de potássio. A pesquisa alemã acrescentou outra etapa, utilizando uma mistura mais densa que tem também cloreto de zinco. Dessa forma, foi possível separar os microplásticos presentes na tinta spray mais densos do que outras partículas plásticas.